Black Cover capítulo 264 Antes de começar, quero indicar a vocês a página Trevo Preto Que é uma ótima página sobre Black Cover O link estará aqui na descrição, então passem lá O capítulo inicia com Nascite dizendo que a sua magia Irá fazer eles se infiltrarem no castelo real de Spades Sem serem notados Assim poderão vencê-los Ele diz que Dante possui a magia de gravidade e corporal Vânica possui magia de sangue e de maldição Zenon possui magia espacial de ossos Nascite não poderá levar a todos com sua magia E somente aquele com poderes de vencer demônios Devem ir? E Yuno fica sério pensando no Zenon Jack diz que eles devem escolher um líder E Yuno pede para o levarem E que já notou que o Nascite é atrevido, mas quer ir também Jack então chama Yuno de idiota E Fulgo Leão pede para Yuno proteger Clover Nascite diz ao Yuno que sabe que existe resistência no reino Spades Que é contra o governo corrupto da Trindade Negra O nobre fugiu de lá e está na casa do Yuno Yuno confirma dizendo seu príncipe de Spades Que soube dessas informações através de Ralph Ex-servo de seu pai Ciel e de sua mãe Loise Antigos reis e rainhas de Spades Que foram mortos por Zenon Asta faz uma cara engraçada de surpresa ao saber que Yuno é nobre Yuno diz que foi trazido ao reino Clover durante o golpe de estado E Ralph pode ter mais informações Jack diz que Yuno e Ralph podem ser espiões E Yuno o chama de idiota e que isso não faz sentido Após a treta com os elfos William mudou e tenta redimir os seus pecados Na luta de Zenon e William O capitão preferiu salvar os seus amigos ao invés de lutar com tudo Zenon então diz que William só lutaria sério se não tivesse ninguém ali E por isso perdeu fácil William todo ferrado Diz que seu esquadrão lhe perdoou dos seus pecados E que o alvorecer dourado é seu orgulhoso sonho Yuno diz que William lutou protegendo seus amigos E por isso perdeu Ele é gentil e confiável Zenon atacou com a intenção de matar Mas William salvou a vida daqueles que não eram figurantes Yuno piagista diz que o alvorecer dourado é o esquadrão mais forte de Clover Que merda hein Sabia não? E William agiu certo por isso Vai salvá-lo Jack diz que Yuno só diz abobrinhas E Yuno relata que Bell está acumulando magia pra dar umas porradas no Zenon E dessa vez ganhará Nachi diz que não dá pra ter certeza disso E que não gosta de pessoas iguais ao Yuno Ainda assim, polvo com a determinação de Yuno E daqui 3 dias atacarão os peixes Asker diz que salvarão os capitões e vencerão a trindade negra Fulgo Leão diz que perderá ajuda a Reek Charote revela que perderão contato com eles Nachi que Mandinar adivinha que Vanica fez baguncinha em Reek Noelle acorda com roupas novas e vê os elfos Patry, Raya, Vettor e Fanna Que agora são aliados Eles salvarão a vida de Noelle Após a explosão dos Minos da Vanica Então é aí, pra vocês tenham gostado Se gostaram, dê seu like no vídeo Compartilha ele para os seus amigos E se inscreva no canal E ative o sininho pra perder nenhum vídeo que sair aqui Beleza? Então até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho